Olá pessoal, esse aqui é um convite, é um convite de casamento super diferente, fugindo do tradicional. Então se você quer aprender um convite como esse, é só continuar assistindo o vídeo. Esse convite serve tanto para casamento como para festa de 15 anos e ele ficou super, super, super diferente e muito bonito. Então vamos aprender como que faz um convite desse? Bom, vocês vão precisar de um pedaço de cartolina, fita, cola quente, cola em bastão, régua e também pedrinhas, tá? Então vamos começar? Eu peguei esses dizeres aqui e montei no Word, tá? E aí eu vou deixar esses dizeres lá no blog para vocês verem como é que se escreve, como é que monta, tá bom? Vou deixar lá no blog, vou deixar o link aqui embaixo do post direto e aí vocês pegam lá no blog, tá bom? Então eu vou começar cortando esse dizer. Como eu não usei a régua, eu fui preguiçosa, o meu dizer ficou torto. Para consertar é só vir com a régua, o melhor é com o esquadro, porque você bota o esquadro aqui na lateral da folha e aí você consegue um ângulo certinho, reto. Isso aqui foi o que sobrou desse lado e isso aqui foi o que sobrou desse lado. Ó, um dedo, um pouquinho só. Então eu vou lá e corto para deixar bem retinho. Daí eu vou vir pegar o pedaço de cartolina que eu já separei, tá? E vou colar o meu dizer bem assim no meio, sabe? Deixando espaços para o lado, para cima e para baixo também, tá bom? Então eu vou tentar colar bem no centro. Vou vir com a cola em bastão, porque a cola em bastão é melhor porque não faz bolha. Então é uma ótima opção para quem está fazendo esse tipo de trabalho, porque você não precisa que faça bolha, né? Vou colar aqui bem no meio, deixando espaço para todos os quatro lados, tá? E aí sobrou muito espaço aqui embaixo. Aí eu vou vir e vou cortar esse espaço também. E aí ficou assim o meu convite até agora, né? Daí eu vou pegar a fita, vou pegar a fita, vou cortar aleatoriamente, vou vir com a cola quente e vou fazer um círculo com o meu... Com a minha fita, aí ficou assim. Vou vir com o meu convite, vou enrolá-lo. Depois que eu enrolei o meu convite, eu vou vir com o meu círculo, que eu fiz de fita, e vou passar por dentro do meu convite, e aí vai ficar assim o meu convite, ó. Com um diplomazinho. Daí, ficou mal acabado aqui. Ó, dá para ver a fita, ó. Calma aí. Ó, ficou super mal acabado aqui. Para os nossos convidados não verem esse tipo de acabamento. Vou vir com uma pedrinha assim, que vem num saquinho assim, ó. Que vem sem pedrinhas e custa cinco reais, tá? Não é nada demais. Vou vir com a cola quente. E vou colar bem aonde tá o mal acabado. Aí ele ficou assim, com uma pedrinha de diamante, imitando o diamante aqui em cima. O nosso convite. E o convite ficou assim, super diferente, né? Fugindo do tradicional de casamento, de 15 anos também. Então, ele serve tanto para casamento, como para festa de 15 anos. Então, se você gostou da dica, clica em gostei para mim. Compartilha com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal. Para receber todas as nossas atualizações, as nossas outras dicas. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.